Fala turminha, beleza? Sejam todos muito bem-vindos ao Xalão Centro Automotivo Prazer, meu nome é Michael A joia da vez, a gente está com o Peugeot 1.4 de 2011 Passam Sedan Esse carro tem 107 mil rodadas em hondômetro Esse carro é do Davi Davi, muito obrigado pela confiança, pela credibilidade Ele veio de outra cidade de São Paulo nos prestigiar com serviço no carro dele, tá? Ele veio pelo canal do YouTube, agendou Chegou no dia e vai receber essa manutenção top Galera, esse carro aqui, ele está com o rolamento quebrado Do lado do motorista aqui, ó Ele está com o rolamento quebrado Do eixo traseiro, aquele famoso Aquela famosa folga que dá no eixo traseiro, né? E a gente vai trocar os dois lados pro preventiva E vamos ver, né? Certinho, se está tudo certinho A roda está um pouco torta A gente vai fazer alinhamento dela Tudo certo, porque o rolamento quebra Ele joga pra frente um pouco, né? Mas é isso aí, beleza? Quer trazer seu carro aqui sem que nem o Davi? Na descrição desse vídeo tem o meu WhatsApp Chama no WhatsApp, meu nome é Michael Agenda, vamos trocar uma ideia Te dou um pré-orçamento pra chegar no dia e receber, ó Aquela manutenção top De mão de obra qualificada E de peças de mais alta qualidade, beleza? Segue o vídeo E aí, galerinha O peijãozinho já está nas alturas Vamos ver como que ele está Eu já vi aqui, né? Olha, só de você olhar aqui Já dá pra ver que tem alguma coisa de errado, né? Tá vendo? Olha aqui, ó Ó Grudado no parabola Vai ter que dividir isso aqui Tá fora de posição a tensão dele Da barra aqui, ó Vai ter que regular ele certinho Na hora que a gente trocar os rolamentos dele E é os dois lados que tá ruim Ó Totalmente desregulado Totalmente É isso aí Agora eu vou mostrar pra vocês O rolamento quebrado O rolamento tá com folga Vamos lá Vou levantar ele mais um pouquinho Eu vou mostrar Olha Olha aí, galera Olha aqui, ó Tá vendo? Vocês estão dando pra vocês pegar aí, ó A folga que ele tá Olha lá, tá vendo? Então Deixa eu dar umas pancadinhas nele aqui É isso aí, tá vendo? Vai ter que desmontar os dois eixos E trocar os dois rolamentos que vai aqui interno Eu vou desmontar dos dois lados agora aqui, né? E daqui a pouco eu mostro pra vocês Galera, já desmontamos aqui Um lado, né? O lado motorista Ó, você Deu trabalho de sair isso aqui, viu? Pensa num carro que deu trabalho Acho que foi o pior de todos Pra... Que a gente já mexeu Pra dar trabalho Olha isso aqui, ó O rolamento O retentor fundiu aqui dentro Ó Rapaz Olha isso aqui Nossa, tá brabo aqui dentro, hein? Olha Nossa O rolamento é ainda original, né? É, galera As esferinhas tudo lá embaixo, ó Tudo caído já Tudo caiu, ó Tudo ferrujado É isso aí Tá feio o negócio aqui Agora é a hora da gente tirar aqui Vou pegar o paquinho Vou medir Vou ver qual que é o diâmetro Pra encomendar a peça, né? É isso aí, galerinha Daqui a pouco a gente volta aqui mais Vou tirar, ó As cavidades do retentor Tudo aqui E mostro pra vocês É isso aí, né? Já foi tirado aqui Agora é a hora da limpeza Vou dar uma lixadinha nele Deixar bem limpinho, tá? As estrias, tudo certinho Olha o jeito que tá isso aqui Olha, galera Nossa, tá feio, viu? Eu vou lixar ele, né? Vou dar um grau nele E eu também tô esperando Que o rapaz vai vir fazer rosca pra gente aqui, né? Aqui, ó Onde que prende a chapa ali, ó Tá tudo comido, ó Comeram toda a rosca dele, ó Tá vendo? Não tem mais nada, ó Então ele vai vir fazer uma rosquinha aqui Show de bola Aí já vai entrar tudo novo Ficar tudo apertadinho Tudo torqueadinho Olha É isso aí Vou dar uma limpeza Vou dar uma lixada legal Aquele que a pouco eu mostro pra vocês Do jeito que ficou, tá? É isso aí, galera Já limpamos tudo aqui, né? Já colocamos o retentor novo, ó Os rolamentos novos, tá? Tá tudo certinho Tudo com graxa já Os dois, tá? Os dois tá novinho Tudo limpado Tirado aquela Tudo aquele ferruge, né? Aquela crosta que ele tinha aqui de ferruge Tá? É isso aí Engraxadinho Tudo bonitinho Retentorzinho Os dois rolamentos Já foi lubrificado aqui também Já foi limpado E esse aqui chegou a dar cavidade aqui, ó Ó O... Ele chegou a dar uma cavidade aqui Com os... Tá vendo a marcação aqui, ó? Então As esferinhas do rolamento Chegou a prensar um pouco no eixo também Andou muito tempo assim É isso aí Agora a gente vai colocar aqui E eu mostro pra vocês Bom, galerinha Um lado já tá pronto, tá? Que é o lado do motorista Onde tava estourado aqui o rolamento Do eixo E eu vou falar um negócio pra você, hein? Pensa no negócio que deu trabalho Pra fazer rosca aqui, ó Tá? Porque o que prende fixador dele aqui, ó É... Eu esqueci de mostrar pra vocês É... A gente fazendo rosca Tudo Mas... É... Quebraram o macho lá dentro Já... Já andaram mexendo aqui já Né? Ele quebrou o macho lá dentro Não foi nem parafuso Pra atirar aquele ali Meu amigo Deu dor de cabeça, hein? Nossa, demorou muito, muito Aí a gente teve que abrir ela Porque já tinha um abrido de 10 Milímetros de 10 E... A gente teve que abrir maior Colocar uma bucha E entrar com 8, né? Um fixador 8 aqui Aí deu certo, né? Agora tá pegando rosca Tudo bonitinho Tudo certinho Já tá tudo montado A posição dela toda regulada, tá? Boa Do lado de cá ficou show de bola Agora a gente Já viemos pro lado de cá, né? Pro outro lado Já desmontei, tá? Já desmontei Lembrando Não há necessidade de arrancar A manga toda, tá? Eu não tiro É... Porque se você For tirar o rolamento Pode ser que o rolamento quebre, tá? Aí vai onerar mais custo ainda Maior ainda Então A gente tem um elevador hidráulico aqui A gente coloca ela E faz o trabalho aqui mesmo, tá? Deixa o cabo fixado É isso aí Do lado de cá, galera Olha o jeito que ele tava Do lado de lá tava bem pior, né? Do lado de cá ainda não tá tão ruim, né? Tá feio, mas não tá tão ruim, né? Mas, ó Tá bem feio, mas Do lado de lá tava bem pior, né? E é o lado que tava estourado Esse ainda não tava estourado, tá? Mas a gente tá trocando por preventiva A durabilidade dos dois são iguais, tá? Lembrando que esse carro tem 107 mil quilômetros rodado E... Então o cliente optou pra gente Fazer Os dois lados Então o que que eu vou fazer aqui agora? Agora eu vou rebater os Os retentores, tá? Velho O rolamento velho E vou mostrar pra vocês O jeito que tá A gente vai limpar ele Passar uma lixinha com gasolina Deixar um carro 80 Deixar bem limpinho Aí sim A gente vem e instala os dois retentores Os dois rolamentos novos Lubrifica É... Segue a posição aqui E encaixa ele certinho Beleza? É isso aí Daqui a pouco eu volto Bom, galera Já tirei os dois rolamentos, né? Tá aqui, ó Ó Tirar dos dois já Né? E aqui o jeito que ficou, né? Ó Bem feio, né? A cavidade dele É isso aí Agora a gente vamos lixar tudo bonitinho Vamos dar aquela limpeza top nele aqui E é isso aí Beleza? Daqui a pouco eu mostro pra vocês O rolamento novo aqui É isso aí, galerinha Já troquei, tá? Já limpei tudo certinho Retentor novo, ó Olha lá Tá com graxa Tudo show de bola O rolamento novo, né? Tá vendo? É isso aí, galerinha Show de bola, né? Bom que vai ficar os dois lados Tudo novinho É isso aí Agora Vamos instalar ele aqui E vamos regular ele Vamos lá É isso aí, galerinha O outro lado também já tá montado, tá? Agora só a gente pôr a roda Já tá tudo colocado no seu lugar Esse entrou também bem justo, né? Já tá torqueado Agora vamos colocar a roda Descer ele Torquear as rodas E fazer um test drive, beleza? As folgas acabaram, tá? Todas as folgas acabaram É isso aí, galerinha Daqui a pouco eu mostro mais pra vocês É isso aí, galerinha O Pejor tá pronto, tá? Já andei com ele já Ficou bom, tá? O eixo tá tudo certinho Não tem mais folga Tá reguladinho Tudo certinho, tá? Dos dois lados Show de bola É o normal dele A regulagem Tá? É isso aí Tá tudo certinho Tudo no mesmo tamanho É isso aí, galerinha Gostou da manutenção? Deixa o like pra gente aí Não é inscrito Se inscreve no canal Quer trazer seu carro aqui, galera? Na descrição desse vídeo Também é o WhatsApp Chama no Zap Que nem o Davi Pra chegar no dia E ele receber essa manutenção top Assim como esse recebeu Beleza? Valeu E ficou show de bola, hein? Valeu